É rapaziada, olha que a gente vai sair hoje de Voyageiro pra quem tava com saudade Vamos começando mais um videão, né? Aquele vídeo que vocês curtiam demais, das antigas, Voyageão tá nas mãos ainda, não foi vendido E vamos fazer mais um vídeo, rapaziada, hoje a gente vai tirar ele da garagem Vamos trocar umas ideias aí, já faz um tempo que a gente não grava com ele E a gente vai gravar hoje um pouquinho, mano Vou falar também um pouquinho pra vocês sobre o porquê eu decidi fazer a venda do Voyage, né? Mas o carro tá top, mano Vamos abrir os ar-condicionado aqui do carro Porque vocês sabem que carro quadrado o ar-condicionado é esse aqui, né? E é isso, rapaziada, vamos dar uma partida aí Vou regular o banco aqui Vamos tirar um monstrão da garagem Espero que vocês curtam aí o vídeo Pra quem tava com saudade Voltamos então Rapaziada, na entrada do vídeo já peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilha o máximo que vocês puderem Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube E... Bora sair aí de Voyageão Quadrado, mano Vai tempo, hein, rapaziada Vai tempo que a gente não grava com o Voyageão Você é louco, mano Vamos embora saindo daquele jeito Pra quem tava com saudade aí do Voyageão, rapaziada Tava na área de volta Com o carro, né, mano Daquele jeito Eu tava com saudade de dirigir, hein? Faz tempo, hein, rapaziada do céu Faz muito tempo que a gente não grava com o Voyage, cara Muito tempo mesmo Então estamos de volta Com o carro, né, mano Como vocês podem ver aí O carro tá filezinho E, rapaziada Hoje eu vou falar pra vocês aí um pouquinho Sobre porque eu decidi vender o carro, né, mano Esse carro aqui Pra quem não sabe, rapaziada Eu comecei ele do zero, né Todos os tipos de reforma que eu fiz nesse carro Eu fiz tudo em casa E gravei tudo pra vocês Tem mais de 500 vídeos no canal Ao decorrer desse carro aqui Desde modificação Da primeira roda que eu coloquei Da primeira modificação que eu fiz Tá tudo no canal Passo a passo De eu fazendo A funilaria que a gente fez em casa também Então tá tudo no canal, rapaziada Tem mais Tem quase 900 vídeos Tem 900 e poucos vídeos no canal Quase mil vídeos no canal Então tem muito vídeo Sobre quase tudo Nesse carro e no Polo Então vocês vão conhecer bem a história Assistindo os vídeos Mas Estamos com o Voyage, cara E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês O porquê eu decidi aí Fazer a venda do carro Esse carro foi meu sonho Muito meu sonho Soei muito com esse carro Soei muito com esse volante Soei muito com esse Contagiro Contei os dias pra chegada do volante Contagiro Por tudo que tá nesse carro Mas também chegou uma hora que De evoluir também, né, rapaziada? Eu tenho outros tipos de sonho Quero conquistar minha casa agora Entendeu? Então o Voyage Ele fica muito parado na garagem Entendeu? E vocês sabem que manter dois carros É complicado, né, rapaziada? Um quebra, outro quebra Vamos supor Graças a Deus o Polo não dá problema, mano Não dá Ele é um carro top demais O Voyage também não tá dando Arrumei muita coisa nele Todos os tipos de defeitos que tinha Eu Eu Consertei, né, mano? Então Faz muito tempo que ele não quebra Muito tempo que ele não vê uma oficina Seu carro tá filézinho E E eu falo pra vocês, cara Que Eu quero comprar minha casa, cara Então eu Pense em vender ele, sim Por conta de estar parado Também E realizar o sonho de outra pessoa, né, mano? Às vezes tem gente querendo Que tem um sonho também De realizar um Voyage igual o meu E começar a ir Modificar, tudo mais Então Você pode realizar o sonho de outra pessoa também, né? A gente tem que pensar assim também Porque o meu sonho Tá Eu já tive Tudo que eu queria fazer no carro Todos os sonhos que eu tinha Tudo que eu queria gravar nesse carro Eu consegui fazer Então Chegou a hora de Mudar uma vida De uma outra pessoa também, né? Então Por isso eu decidi vender Mas ainda não foi vendido, rapaziada O carro tá na garagem Ainda não tem ninguém ainda que Que Tá ali querendo comprar Entendeu? No momento está tranquilo Não apareceu ainda Apareceu Aquele rapaz lá Que eu falei no vídeo pra vocês Mas ele veio com conversinha fiada Então eu não gosto de conversinha fiada Ou é ou não é Simplesmente isso Mas Pelo fato do carro ficar muito parado Na garagem, mano Tomando sol Chuva Então dá dó, cara Vai estragando Querendo ou não Porque eu não tenho muito tempo Pra andar com ele Porque Mano Cês tá ligado que O carro parado, cara É meio complicado, né mano É meio complicado Ele quebra Ele Pega sol Pega chuva Vai estragando com o tempo Então não é todo dia Que a gente tem o tempo De ficar saindo com ele Entendeu? Então acaba Acaba estragando o carro E eu não quero que isso aconteça Porque O carro aqui Cada detalhe Eu gastei muito dinheiro Nesse carro aqui Entendeu? Então Não é um negócio Que é legal, cara Você ficar Você ver seu sonho Sendo destruído Pela chuva e pelo sol Então por isso Que eu anunciei A venda do carro Espero que vocês entendam Sobre isso Né? Mas não é que Eu tô desfazendo do carro Esse carro aqui Foi meu sonho Sempre foi meu sonho Esse carro aqui É incrível demais É top demais Dirigir esse carro, rapaziada De verdade Eu vou tentar focar mais nele Trazer bem mais vídeo com ele Né? Por um tempo aí É que às vezes Eu tô na correria Saio correndo de casa Que às vezes Eu tô atrasado Com o trampo E aí eu vou Mais com o polo Coloco mais o polo Na ativa Mas Vai vir, rapaziada Vai vir Muito projetinho da hora Vai vir muita coisa ainda Então aguarde Aquele sonho que eu tinha De pegar outros carros Pra gravar Eu tenho até hoje Cara Mas É É bem complicado Subiu tudo as coisas Muitas pessoas Não querem soltar o carro Na minha mão Então eu acabo fazendo Os vídeos com aquilo Que eu posso Tá trazendo Rapaziada Entendeu? Mas Vamos de boinha Uma hora dá certo Uma hora clareia Né? Mas Estamos aí, mano Com o voyajão Ó o Ford Car Eu vou trazer conteúdo Também com o Ford Car Também Eu não tive tempo Também Vocês podem ver Minha correria De trampo, rapaziada Não é fácil Pra quem acha Que é fácil Pra muitos que me cobram Sobre algumas coisas Cara, não é fácil Muita correria Muita correria mesmo Então não sobra Muito tempo Pra mim Entendeu? Aí por isso Que ficou um pouquinho Ausente os vídeos Mas a gente vai Tá continuando Aí trazendo os vídeos Pra vocês, rapaziada A gente não parou A gente tá continuando Aí, vai continuar Não vai parar de trazer Muito conteúdo Ainda pra vir Eu tô separando Alguns projetos Ali pra fazer no Polo Vou diferenciar Um pouco o projeto Vocês vão ver A exclusividade Que eu vou fazer No Polo, rapaziada O meu Polo É exclusivo, mano Não tem carro Daquele jeito, rapaziada E vocês não sabem Nem o projeto Que tá vindo aí Pro carro Que vai ficar Muito mais louco, rapaziada Vocês não tem noção Do projeto Que eu tô montando Pra trazer aí Nossa, a porta tá aberta Não, tá não Eu tô trazendo um projeto Aí no Polo Que vai ser Diferenciado Demais Vocês não tem noção Mas logo, logo Vocês vão saber Logo, logo Vocês vão ver Esse resultado Brabo Essa modificação Mas o Voyaginho Tá em mãos Ainda Não foi vendido O Voyaginho Filé Mas Esse carro aqui Me ajudou muito Ajudou muito Minha família E eu lembro De cada passo a passo Que esse carro aqui Rapaziada De verdade Toda vez que eu sento nele Aqui Toda vez que eu tô dirigindo ele Passa um filme Na minha cabeça De todos os momentos Que eu vivi Com esse carro Entendeu? Muitos não entendem Mas É Eu passei muitos momentos Tem muitos momentos No canal aí Com esse carro Quando eu tava entregando currículo Quando Cara Eu tava numa Numa crise financeira Muito grande E esse carro aqui Me ajudou Colocava lá 5, 10 reais de álcool Pra mim tá entregando currículo E às vezes Só dava pra ele chegar Chegar no distrito Deixar ele parado E sair a pé Entregando currículo Porque eu não tinha dinheiro Pra Tá Indo com o carro Ali no distrito inteiro Pra entregar currículo Então vocês podem ver Mano Que eu sou humilde Sou simples Cara Eu não venho de família rica Tudo que eu tenho É batalhado É trabalhado demais Eu trabalho muito Pra ter minhas coisas Entendeu? Nada cai do céu Nada Nada vem do Do nada Assim pra mim Tudo é batalha Sofrimento Já passei por muitas coisas Já E hoje eu tô com o carro Aqui mano Tô com dois carros quitados Mas Não é porque Eu sou boy não Mano É porque eu trabalhei muito Pra ter Entendeu? Então assiste meus conteúdos Cara Desde o começo Que vocês vão entender O que eu passei ali Pra Pra ter esse carro hoje Pra esse carro tá assim hoje Pra eu meter o polo Pra eu meter Melhorado um pouco De vida Assim Entendeu? Então vocês tem que Pesquisar um pouco mais Sobre minha vida No Youtube Vocês vai ver Como que foi A correria foi difícil Não foi fácil Cara Nada é fácil nessa vida Mas a gente tem que lutar Né mano A gente tem que ir pra luta Então por isso Que eu decidi Fazer a venda Do Voyage Porque eu pretendo Comprar minha casa Pretendo Algumas coisas a mais Entendeu? E pelo fato também Do tempo Tá estragando o carro Parado Né mano Porque carro parado Vocês sabem que estraga Né cara Então dá muita dó Você monta o carro Lá certinho E aí você deixa parado Tomando chuva Sol Nossa É muito triste Quando você vê isso Acontecendo No seu carro Tá ligado? Deixa esse caminhão Passar aqui E é isso rapaziada Mas O carro é bom Mano Vai agindo quadrado Motorzinho AP É bonzinho É um carro pro dia a dia Que você anda de boa Suave pro carro O carro não vai Se apresentar aí Tipo de dor de cabeça Você tá ligado Que o carro é mais antigo Ele é meio complicado Né mano Ele é carro antigo Ele tem seus defeitinhos Tem suas coisas também Entendeu? Mas não que seja um carro ruim É um excelente carro Pra você ter E é isso rapaziada Pra quem tava com saudade Do Boiajão Boiajão tá na área Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Que vocês puderem Vai fortalecer demais Essa caminhada nossa Aqui no YouTube Se você quiser ver Algum tipo de assunto Sobre esse carro Você deixa nos comentários Você deixa aí no canal Que eu vou tá vendo Todos os comentários De vocês Eu vou tá trazendo aí O vídeo aí É Pelos comentários De vocês Fechou? Mas é mais isso Boiajão é Carro top Pra você ter mano Não reclamo desse carro Carro excelente E tá filézinho mano Como vocês podem ver aí Mas não foi vendido Então dá pra gravar Bastante vídeo Pra vocês Né? E é mais isso rapaziada Espero que vocês Fortaleçam aí Curtam os vídeos Tamo quase batendo 19 mil inscritos Falta 10 inscritos Eu acho Não sei se esse vídeo aqui Eu vou postar E já tenha batido os 19 Mas tamo na luta mano Fechou rapaziada? Então compartilhem Se inscreva E é nóis Fui E é nóis